Dora da Festa Aquele beijo de coração Acelera, acelera Como a cena da noite Confuscou a lua, dona da festa Te imaginei completamente em lua A tua pele dourada, pirei E quando tomei coragem Te puxei pela mão e na pista mostrei Agardinho deu bem É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar Agardinho deu bem É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar Agardinho deu bem Foi muito mais que inesperado o que aconteceu Quando lembro da gente, meu Deus Ai, meu Deus Aquele baile pode odeira, foi loucura Pode crer pra renda sua Não consigo explicar o coração Acelera, acelera Só sei que agora te ligando pra chamar Aquele beijo coração Acelera, acelera Como a cena da noite Confuscou a luz da lua, dona da festa Te imaginei completamente em lua A tua pele dourada, pirei E quando tomei coragem Te puxei pela mão e na pista mostrei Agardinho deu bem É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar Agardinho deu bem É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar Agardinho deu bem É diferente o nosso jeito de dançar Pezinho pra cá, vamos namorar Um dia eu vou estar a tom e você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe Que é difícil de dizer Tome da festa, Maurício Vibra, Juliano